Música Capacidade do Castanhão chega a menos de 10% e parlamentares alertam que é hora de acelerar as obras da transposição do Rio São Francisco. Os parlamentares avaliam o documento elaborado pelo PT com 16 propostas para a recuperação da economia brasileira. Ceará ocupa a quarta posição entre os 27 estados do país com pior renda domiciliar per capita. Pesquisa mostra que brasileiros estão mais tempo desempregados. Jornal Assembleia já está no ar. Boa noite. A capacidade do Castanhão chega a menos de 10% e a vazão do açude é reduzida. O reservatório é estratégico para o abastecimento da região metropolitana de Fortaleza. Para os deputados na Assembleia é hora de acelerar a obra da transposição do Rio São Francisco. A seca está agravando a situação do açude Castanhão, o maior do Ceará e do país. Nesta quinta-feira, a capacidade de armazenamento do açude ficou abaixo de 10%. O Castanhão tem hoje apenas 9,9% de sua capacidade, o que levou à redução de sua vazão d'água, que passou de 7 para 5 metros cúbicos por segundo. A situação do Castanhão é tão grave que o açude está perdendo por dia 1 centímetro de sua lâmina d'água em virtude do consumo e também da evaporação. Sem chuvas e sem a capacidade de recarga, o Castanhão pode chegar no volume morto ainda do primeiro semestre deste ano. Aqui na Assembleia, os deputados estaduais estão preocupados. O deputado Aldic Mota lembra que a pouca água hoje existente no Castanhão já compromete o abastecimento de Fortaleza e da região metropolitana. O governo deve seguir o plano ou executar o plano como que nós estamos em estado de emergência, na seca. Porque Fortaleza ficar sem água é um desastre. Fortaleza é a capital do estado. Fortaleza é onde tudo se encontra, é onde as instituições funcionam, é onde o turismo é maior, é onde a economia do estado funciona, aquece. Para o deputado doutor Carlos Felipe, é hora já de se pensar em racionamento e ações preventivas. O deputado também fala de acelerar as obras da transposição do Rio São Francisco, para que elas cheguem logo ao Ceará. Vamos marcar uma nova ida lá no canal, com os deputados e com a FIEC, para discutir justamente o acompanhamento daquela obra do canal da transposição do São Francisco. O canal pode ser a grande salvação. Eu acho que é o caminho que nós temos. Esse é o grande desafio nosso. O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores editou um documento com 16 propostas para a recuperação da economia brasileira. O Programa Nacional de Emergência é assinado pelo presidente do partido, Rui Falcão. Entre as propostas apontadas pelo Diretório Nacional do PT para o Brasil sair da crise, estão o reajuste em 20% nos valores do Bolsa Família, a ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, a redução dos juros e a revitalização do programa de aceleração do crescimento. São propostas que vão de encontro ao que o governo federal vem propondo com as medidas de ajuste fiscal e contenção de gastos. O deputado Fernando Hugo criticou a disparidade entre o que pensa o partido da presidente Dilma Rousseff e o Palácio do Planalto. Não há a mínima sintonia entre as ações fortes do governo Dilma Rousseff, leias Casa Civil e Ministérios Imediatos, com a bancada de apoiamento no Congresso, seja na Câmara e ou no Senado. O governo pensa de um jeito, manifesta-se de outro e a bancada nem pensa de um jeito, nem manifesta-se de outro, exatamente porque não existe essa sintonia. O documento critica a atual política econômica brasileira implementada pelo ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levi. Para o PT, a expansão dos gastos sociais e dos investimentos públicos estão entre os pilares fundamentais para aumentar a demanda do mercado interno e, assim, reaquecer a economia. A ampliação também do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, é a elevação do investimento público, é o investimento em programas sociais, é esse modelo que o PT compreende que nós vamos enfrentar a crise e que nós vamos garantir o desenvolvimento econômico do nosso país. O plano, intitulado O Futuro Está na Retomada das Mudanças, ainda deve sofrer alterações durante o encontro do comando do PT, que será realizado neste sábado. A qualidade do ensino superior pautou o pronunciamento na manhã de hoje. Confira outros assuntos que foram notícia na sessão plenária desta sexta-feira. O deputado Fernando Hugo, do Solidariedade, lamentou a reprovação de 55% dos recém-formados em medicina em São Paulo. Para o parlamentar, o governo federal também é responsável por este resultado, por estimular a instalação de faculdades de medicina sem acompanhar a qualidade do ensino. O deputado Ferreira Aragão, do PDT, destacou o projeto cultural Cordas do Paraná, que oferece aulas de música clássica para crianças e adolescentes dos municípios de Tunas e Pinhais, no Paraná. O parlamentar vai sugerir ao governo do Ceará que copie a ideia, pois acredita que seja uma ferramenta no combate à violência. A deputada doutora Silvana, do PMDB, defendeu a proposta do Executivo, que determina bloqueio de sinal de telefonia móvel nos presídios cearenses. Para a parlamentar, a medida já devia estar em prática. Ela lembrou que existe uma legislação federal com este TU. O deputado Carlos Felipe, do PCdoB, anunciou sua licença do mandato. Ele informou que será substituído pelo correligionário Jorge Valentim. O parlamentar disse que irá se afastar para atualizar seus conhecimentos sobre medicina. O deputado Evandro Leitão, do PDT, falou da filiação de políticos à sua legenda. Entre os nomes que mudarão de partido, a vice-governadora Isolda Sela e o secretário da Fazenda, Mauro Filho. O evento será no dia 26 de fevereiro, no Clube Náutico Atlético Cearense. A seguir, Ceará ocupa a quarta posição entre os 27 estados da federação, com a pior renda domiciliar per capita. E pesquisa mostra que brasileiros têm ficado mais tempo desempregados. Veja como está a situação também em Fortaleza. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando eu acreditava em estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançado. A justiça eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse o justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. O Ceará ocupa a quarta posição entre os 27 estados brasileiros com a pior renda domiciliar per capita. Os parlamentares avaliaram os dados divulgados hoje pelo IBGE. As informações serão encaminhadas ao Tribunal de Contas da União, que servirão como base para o rateio do Fundo de Participação dos Estados, FPE. O rendimento mensal domiciliar por pessoa no Ceará é de 680 reais. Só perde para os estados do Maranhão com 509 reais, Alagoas com 598 e Pará com 672 reais. Para o deputado Heitor Ferrer, o resultado da pesquisa é reflexo da falta de investimentos em setores essenciais para melhorar a qualidade de vida da população. O parlamentar afirmou ainda que o governo não tem dado prioridade a essas áreas. Isso é consequência da péssima construção que nós, estado do Ceará, tivemos ao longo da nossa história. Um estado que não priorizou a educação, um estado que não priorizou a ciência e a tecnologia, um estado que não priorizou o saneamento básico, um estado que não priorizou a moradia popular, um estado que não priorizou a dignidade da pessoa humana. A pesquisa nacional por amostra de domicílios é realizada a cada três meses e levanta informações socioeconômicas em mais de 200 mil domicílios distribuídos em 3.500 municípios do país. Os estados como Ceará, que tiveram os piores resultados, vão receber mais recursos do FPE. O deputado Roberto Mesquita destacou que o Ceará tem crescido nos últimos anos acima da média nacional, mas não foi suficiente para superar os números. Ele acredita que com os investimentos na indústria, será possível reverter esse quadro. As situações não permitiram que nós tivéssemos aqui a instalação da refinaria. Temos uma siderúrgica iniciando a sua produção. Nós temos uma zona de processamento de exportação que também tem uma capacidade de atrair muito grande. e através dessas políticas de atração de investimentos que gerarão emprego e renda, nós esperamos modificar essa realidade. Estimativa feita pelo SPC Brasil com dados do IBGE, revela que o brasileiro tem ficado muito tempo desempregado. Na região metropolitana de Fortaleza, é grande o tempo de retorno dessas pessoas ao mercado de trabalho, embora o tempo médio de espera seja ainda menor do que o nacional. Já faz dois anos que Cícera procura uma oportunidade de trabalho. Encontramos a auxiliar de costura tentando a sorte mais uma vez. No momento eu estava só ajudando as pessoas, fazendo limpeza nas casas, né? E estava numa fábrica, mas não era avulso. Aí a minha área é auxiliar de acabamento, né? Mas não está fácil, está muito difícil de arranjar emprego. No atendimento do CineDT, tem fila de interessados em dar entrada no seguro-desemprego e também por vagas de emprego. Uma estimativa do Serviço de Proteção ao Crédito, mostra que um brasileiro que fica desempregado, demora cerca de oito meses para se recolocar no mercado. Na região metropolitana de Fortaleza, o tempo médio de procura por trabalho aumentou na comparação entre janeiro deste ano e o mesmo mês do ano passado. Antes, a recolocação no mercado demorava cinco meses. Agora, as pessoas ficam até sete meses desempregadas. Mesmo assim, o tempo de espera por oportunidades ainda é menor do que o nacional. Esse tempo, embora tenha recuado com relação a dezembro, ele é bem superior a janeiro do ano passado, na medida em que ele girava em torno de cinco meses, o que mostra que realmente, além do aumento do número de desempregados, cada vez mais as pessoas estão levando mais tempo para se recolocar nesse mercado. A pesquisa de emprego e desemprego da região metropolitana de Fortaleza revela que no mês anterior tinham 184 mil pessoas desempregadas. O número representa 50 mil a mais do que janeiro de 2015. E os profissionais de todas as áreas sentiram a queda no número de vagas, especialmente a indústria e a construção civil. A gerente do CineDT disse que tem oportunidades, mas as pessoas precisam focar numa área e se qualificar mais. É importante que, primeiramente, ela identifique em que área ela pretende trabalhar, para que ela possa realmente se qualificar, estar atenta aos cursos de qualificação, a cursos de nível superior, a cursos técnicos, a palestras voltadas para a orientação profissional, que o próprio Cine oferece gratuitamente para esses trabalhadores. O CineDT está disponibilizando vagas de emprego nas empresas de transporte urbano. São 188 vagas. Do total, 84 são para cobrador e 77 para motoristas. O telefone de contato é 4005-0956. A Autarquia Municipal de Trânsito fez hoje uma ação educativa para conscientizar a sociedade sobre o respeito às vagas de idosos nos shopp-centers de Fortaleza. Desde janeiro está em vigor a lei que multa quem estacionar em vagas de idoso e deficiente. A infração é considerada grave. O condutor leva cinco pontos na carteira. Luzenira tem 67 anos. A corretora de moda foi multada porque estacionou na vaga de idoso sem ter o cartão. Depois de pagar mais de 127 reais, veio fazer o cadastro. Já cheguei a votar na vaga do idoso, mas eu não tinha a carteirinha. Quando eu voltei, já estava multado o carro. Para se cadastrar, é necessário apresentar a cópia do RG, CPF e comprovante de endereço atualizado. A credencial é emitida na hora. É importante deixar claro que a credencial é do idoso e não do veículo. Quem já passou dos 60 não dirige, mas depende do carro de um familiar, deve tirar o documento. Panfletos informativos sobre a utilização correta das vagas especiais foram distribuídos. Somente deficientes e cidadãos acima de 60 anos devem ocupar os espaços mediante uso de credencial. Nertan Rocha, gerente de educação para o trânsito, explica que a engenharia de trânsito é responsável pela distribuição das vagas. Cabe à AMC a fiscalização. Nós ofertamos essa credencial porque o idoso e o deficiente, mesmo ele estando nessas condições, ele só pode fazer uso da vaga com o devido credenciamento. Então nós procuramos conscientizar toda a sociedade, todo o munícipe para essa regularização. Gilvânia utiliza o documento todos os dias. Aos 63 anos está renovando a credencial do idoso. Estava vencido, eu nem sabia. Achava que era para sempre. Enquanto vivesse, esse documento seria válido, mas não. O Estatuto do Idoso garante 5% do total das vagas em estacionamentos para pessoas com 60 anos ou mais. Segundo Edna, a multa é necessária para conscientizar o condutor. Mesmo com o documento, ela conta que tem dificuldade em estacionar. O motivo? Flagrantes de desrespeito acontecem todos os dias. Quando a pessoa está, eu faço uma intervenção, explicando para aquela pessoa que eles não deveriam fazer isso, que aquela vaga era reservada por lei para as pessoas da nossa idade. E quando a pessoa não está, eu faço questão de deixar um bilhete, porque eu acho que é pedagógico. Daqui a pouco, cresce a procura por cursos à distância. Em Fortaleza, registra maior número de queda de árvores. O mosquito da dengue está mais perigoso. Agora, ele transmite também a chikungunya. Uma doença que, como a dengue, causa febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e dores ainda mais fortes nas articulações. Mas uma coisa não muda. A forma como combatemos os focos do mosquito. Por isso, fique sempre atento. Mobilize sua família e seus vizinhos e elimine os criadores do mosquito. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Eu adoro cantar e ouvir música no último volume. Mas no trânsito é preciso ficar atento. Às vezes o som de uma buzina pode nos alertar de algo importante e evitar algum acidente. Também precisamos ficar atentos às sirenes de ambulâncias, carros da polícia e outros que precisam que a gente dê passagem. Lembre-se, é proibido o uso de fone de ouvido. Vamos todos juntos fazer um trânsito mais seguro. As chuvas e os ventos fortes estão causando a queda de muitas árvores em Fortaleza. Segundo a empresa municipal de limpeza e urbanização, a quantidade dos casos recentes está acima da normalidade. Joelma mora nessa rua há dois anos. Pela primeira vez tomou um susto. Essa árvore caiu há alguns dias. Depois da queda, uma equipe da Enlurbe, empresa de manutenção e limpeza urbana de Fortaleza, veio cortar a árvore para fazer o recolhimento. Semana passada caiu duas árvores no lago, já que era aí, ali no... Não é do lago. Já estava percebendo, deixava ninguém encostar aqui os carros. A árvore da casa dela foi apenas uma das 29 que caíram no mesmo dia. Nesse período chuvoso, elas merecem atenção redobrada. A diretora técnica de urbanização da Enlurbe explica que as recentes quedas de árvores fogem da normalidade. Rafael Dantas conta que nos meses de março e abril, esses episódios são mais comuns, como também nos meses de ventos constantes, como setembro, outubro e novembro. No decorrer do ano, todos os dias, nós temos equipes trabalhando nas ruas, fazendo a manutenção de poda nas avenidas e também processos individuais em ruas, quando a população nos solicita. Fevereiro realmente foi uma surpresa para todos. Acredito que, por conta dos fortes ventos e das chuvas também, que a gente teve uma concentração muito grande agora esses dias, estamos tendo consequências até hoje. Sérgio Castro é fundador do Movimento Pro Árvore, que defende a criação de um departamento de parques, jardins e áreas verdes em Fortaleza. Ele adverte que algumas árvores demonstram que vão cair, portanto, é possível prevenir danos. Uma poda drástica de uma lateral de uma árvore, que você vai deixar muito galho na outra lateral. Ela pode não vai cair, não pode dizer que ela vai cair agora, mas aquele é um indício de que com a ventania, aquele galho mais pesado, ele vai cair para aquele lado. Esse advogado conta que é possível pedir o ressarcimento na justiça, apesar de não ser muito comum. É necessário juntar o maior número de documentos possíveis para comprovar o dano. Os juizados especiais tendem a ser mais rápidos, principalmente porque as causas são de natureza menos complexas, os valores são mais baixos e as pessoas têm que realmente suprir de provas. As provas necessárias nesse tipo de ação são os prejuízos enfrentados, fotografias, se possível, se tiver reportagens mostrando o que ocorreu, para mostrar o nexo de causalidade. Aumentou a procura por cursos à distância no Estado. Um levantamento feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará, mostra crescimento de quase mil por cento em 2015, em relação ao ano anterior. A Alessandra trabalha o dia inteiro, de oito da manhã e cinco da tarde. Ela tem consciência da importância de se qualificar para garantir maior crescimento profissional, mas admite, não seria fácil fazer uma capacitação à noite, após o expediente. Por isso, optou por um curso técnico à distância. Ela já fez graduação e pós nessa modalidade e tem dado certo. O grande desafio é você ter perseverança, força de vontade, foco e saber administrar o seu tempo. Todos os dias eu dedico pelo menos uma hora para que eu possa conseguir não deixar acumular atividade. Assim como a Alessandra, muita gente já encara cursos à distância como oportunidade. No Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Ceará, SENAC, a procura pela modalidade de ensino aumentou quase mil por cento. Em 2014, foram realizadas 133 matrículas. No ano passado, esse número saltou para 1.229. Hoje, são ofertados 150 cursos nas mais diversas áreas. Pelo menos dois fatores, eu acho que são significativos. Primeiro, o aumento do nosso portfólio com os cursos técnicos, que realmente houve essa demanda bastante crescente. E um outro motivo, eu acho que está atrelado justamente na conscientização das pessoas de que precisam se qualificar para entrar nesse mercado tão competitivo. E também devido à comodidade que é de fazer um curso à distância, de você fazer de qualquer local. Na educação à distância, o conteúdo fica disponível em uma plataforma específica. Textos, vídeos e fóruns são ferramentas para repassar as informações para o aluno. Tutores ficam à disposição para tirar dúvidas e é preciso dedicação para acompanhar o curso. A questão de aprender a atenção dele vai muito da disciplina. Se ele não tiver a disciplina, ele não vai conseguir estudar o conteúdo. E normalmente existem prazos. Então, o aluno tem que produzir aquele conteúdo, assistir o vídeo num prazo determinado. Seja o prazo de uma semana, seja o prazo de 15 dias para aquela tarefa. Então, ele tem que realmente fazer a produção para obter o resultado. O Jornal Assembleia volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. O Jornal Assembleia. Aqui em casa, eu também estou combatendo o mosquito Aedes aegypti. Tomando cuidado com qualquer tipo de água parada.